Com o fim de ano chegando, o fluxo de contratações no comércio e com mais movimentação no varejo, Minas Gerais largou na frente quando o assunto são oportunidades de empregos. No estado, quase 13 mil empregos disponíveis. Governador Valadares, claro, acompanha esses números. A reportagem está aqui, pode balançar. Começar com o pé direito no novo emprego, cheio de desafios e renovação. Não, não é isso que vemos na Uai. A unidade de atendimento integrado, o CINE, todos os dias oferece vagas para o candidato ao cargo ocupar uma função no mercado de trabalho e espantar o azar. Hoje a gente possui mais de 160 vagas abertas aqui no CINE, de forma variada. Tem vários setores com vaga aberta. Construção civil, empregados domésticos, área da saúde, como farmácia, por exemplo. Supermercado tem várias vagas também. Tem área administrativa, então tem um mix aí de vagas abertas aqui na unidade. A boa notícia para o mineiro é que essa semana o CINE, Sistema Nacional de Empregos, oferece 12.800 vagas em diversos setores. Só nessa agência de Governador Valadares são mais de 160 delas. Tem vagas para ensino fundamental, ensino médio, graduados ou não também, com experiência ou não. E também temos muita vaga disponível hoje para preceder. As pessoas aí com necessidades especiais também tem muita vaga disponível hoje. Se o emprego dos sonhos ainda não apareceu, o segredo é não ficar parado sem gerar renda. O CINE disponibiliza em sua maioria empregos nas áreas da construção civil, supermercados em diversos setores e farmácia. Para o primeiro emprego tem oportunidade. Nessa instituição, pelo menos 12 vagas. A pessoa que se sentir interessada, que estiver precisando, pode procurar pela agência aqui e entregar o seu currículo, que a gente faz o encaminhamento dessa pessoa. Seja operador de telemarketing, alimentador de linha de produção, servente de obras ou operador de caixa, o conselho é sacudir a poeira e dar a volta por cima. Essa habilidade, na verdade, seria a habilidade ao conhecimento básico em informática. Hoje, por exemplo, uma camareira de um hotel precisa ter esse conhecimento básico de informática. Então hoje esse profissional precisa ter pelo menos um conhecimento básico em informática, porque o vendedor também agora vende de maneira virtual, esse atendente atende de maneira virtual. Inclusive, temos várias vagas aí para web design, esses tipos de ferramentas que antes não eram tão conhecidas e que agora pelo mercado passam a ser valorizadas. Para ter acesso a essas e outras oportunidades, o trabalhador pode comparecer presencialmente. em uma das 133 unidades do Cine, fazendo o agendamento prévio online, ou também acessar as vagas disponíveis no portal Emprega Brasil ou o aplicativo Cine Fácil.